Item 19, Projeto de Lei 9.467, 2018, deputado Alessandro Molon, que altera a CLT, com V. Exª a palavra. Presidente, esse é um projeto que busca, a nosso ver, trazer alguns retrocessos em relação à legislação trabalhista, retrocessos especialmente referentes a avanços que tivemos com a aprovação da reforma trabalhista ainda na legislatura anterior. Os argumentos usados pelos nobres colegas, deputados patronais, são argumentos que a história provou que não tem sustentação. Porque o que implica no crescimento econômico do país não é precarizar os direitos dos trabalhadores. O que implica no crescimento do país é o investimento em infraestrutura, é a proteção da produção nacional, da base de produção. Se não impuseram esta deforma trabalhista, eles diziam que era para gerar emprego. Gerou emprego? Não gerou. Pelo contrário, sempre é assim. Quando se trata de direitos dos trabalhadores, sempre arranjam um motivo para dizer que isso tem impedido o crescimento da economia. Este argumento não é um argumento consistente. Se é para dizer assim, olha, olha, estamos em crise, eu não posso mais comprar um helicóptero todo ano, eu não posso mais trocar meu avião, eu não posso mais viajar para o mundo a cada três meses. Então, como eu não posso fazer nada disso porque eu sou rico, mas meu lucro diminuiu por causa de uma crise, eu vou tirar das costas dos trabalhadores. Eles vão ser descartáveis, eu já não vou pagar mais tanto. Não à toa que aumentou o número de trabalhadores na economia informal. Se depender só do poder econômico, a gente volta à escravidão e não gera emprego, porque gerar emprego depende, de novo, reafirmo, de políticas desenvolvimentistas. Presidente, eu discordo veementemente desse projeto, mas eu gosto da discussão. Aliás, fazia tempo que não tinha uma discussão com as esquerdas, porque é tanta bobagem vindo por parte do governo federal, é discussão de voto impresso, se vacina funciona, se não funciona, que às vezes a gente até esquece um debate mais ideológico, relevante, de visão de mundo, que eu acredito que é o que a gente deva ter dentro desse parlamento. Primeiro, é um projeto que considera aquela visão antiga, tacanha, de que o empresário é um sujeito distante, poderoso, e que está numa condição de impor as suas vontades para o empregado de qualquer maneira. Ignorando completamente a realidade do Brasil, em que 70% dos novos empregos são gerados por micro e pequenos empresários. A gente não está falando aqui de um sujeito que tem uma hipersuficiência de impor as suas vontades por meio de legislação, por meio de contrato. A gente está falando de um sujeito que tem um pequeno empreendimento, principalmente na área de comércio, principalmente na área de serviços. A gente não está falando de grandes empresários que estão fazendo explorações em massa da mão de obra dos trabalhadores. Também assusta ouvir a associação de vontades, dessa vontade do mercado, desse ente etéreo, do poder econômico, esse ente etéreo metafísico, que estaria relacionado à escravidão. Mas foi justamente o liberalismo inglês que pressionou o Brasil a acabar com a escravidão. Foram justamente as revoluções burguesas que fizeram com que a gente tivesse declarações de direitos humanos, passasse a defender direitos garantidos fundamentais e o constitucionalismo que hoje é o modelo adotado pelas democracias ocidentais. Então, não faz o menor sentido vincular a defesa do liberalismo econômico ou político com volta de escravidão. Foram justamente os liberais que promoveram e que foram vanguarda na luta pelo fim da escravidão. Para além disso, relacionar informalidade com a reforma trabalhista, a reforma trabalhista veio justamente para trazer para a realidade do trabalhador na ponta as relações de trabalho. Hoje, com a legislação absolutamente irreal, é claro que 40% vai estar na informalidade. Como muita boa parte, 30%, 35%, esteve na informalidade, mesmo no governo Lula, em que você tinha um efeito da China crescendo 10% ao ano, que eu acho muito difícil replicar. Então, a gente precisa trazer os dados aqui e os fatos em relação a essa legislação do trabalho intermitente. Eu, pessoalmente, não fosse a existência do trabalho intermitente, provavelmente não estaria aqui. Que foi justamente o emprego intermitente que permitiu que eu pudesse militar dentro do movimento Brasil Livre, tivesse dinheiro para me sustentar, para financiar o início do movimento e encampar as manifestações de 2015 e de 2016. E isso não tem absolutamente nada de indigno. Não há nada de agressão à integridade humana, como se coloca no projeto. Como se o sujeito que trabalha por uma temporada fosse açoitado ou sofresse algum tipo de violação grave dos seus direitos humanos. Mais do que isso, se ainda busca revogar o parágrafo único do artigo 444, que trata da negociação do sujeito que ganha mais de R$ 10 mil, é quem ganha mais do dobro do teto do INSS. Quem ganha mais de R$ 10 mil, senhoras e senhores do parlamento, está nos 10% mais ricos da população brasileira. Não é de nenhuma maneira um trabalhador hipossuficiente, não é um sujeito sem instrução, não é um sujeito sem condição de negociar o seu contrato de trabalho. É um indivíduo, ainda que a gente parta da falsa premissa de que toda a relação de trabalho é do empresário poderoso para o empregado fraco, ainda que a gente parta dessa falsa premissa, isso não se enquadra para o trabalhador chamado hipersuficiente pela reforma trabalhista, que é quem ganha o dobro do teto do INSS. O sujeito ganha R$ 10 mil, gente. Quem está nos 10% mais ricos ganha R$ 7 mil. O sujeito está nos 6%, 5%, 4% mais ricos da população e não tem condição de negociar o próprio trabalho. Isso fere a integridade da dignidade humana. Mais do que isso, ouvir que o que realmente gera emprego seria investimento e infraestrutura, a gente já teve experiências aqui no Brasil que levaram o Brasil à bancarrota. PAC-1, PAC-2, a tentativa de artificialmente fazer o crescimento da economia por meio de endividamento, que é exatamente o que o governo Bolsonaro faz agora e faz a gente bater recorde de inflação, a maior inflação mensal em 26 anos. Mais do que isso, a falácia de que a reforma trabalhista não gerou empregos, foram mais de 1 milhão de empregos gerados, 220 mil empregos em 2017, 529 mil empregos em 2018, 644 mil empregos em 2019, com investimento em infraestrutura mínimo, porque a maior parte do orçamento estava reservada para despesa obrigatória, não tinha gasto discricionário para fazer despesa no Ministério da Infraestrutura. Ou seja, a realidade refuta com fartos argumentos tudo que foi colocado por esse projeto, por esse relatório, e por isso, presidente, eu me posiciono pelo... Acho que nem pelo adiamento da votação, na minha avaliação deveria ir para a votação e cada um colocar seu posicionamento. Pessoalmente, vou votar contrário, quem vota favorável, que vota favorável ao relatório. Obrigado. 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 Obrigado.